E falando em aeroportos, os turistas que visitaram o Brasil nos primeiros oito meses deste ano deixaram quase 5 bilhões de dólares na economia brasileira. O valor é recorde. Enquanto o Brasil sediou o torneio de futebol mais importante do mundo, milhares de turistas circularam pelo país. Além das viagens dos brasileiros, os visitantes de fora vieram em grande número e ajudaram a animar a festa. O Brasil, eu gostei do país, da cultura. Adoro o Brasil, adoro. O número de turistas estrangeiros que passou pelo país durante a Copa do Mundo chegou a um milhão de pessoas, segundo o levantamento do Ministério do Turismo. Os visitantes vieram de mais de 200 países diferentes. No Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa impressiona, com atrações para todos os gostos. Na Bahia, a mistura de raças, culturas e belas paisagens fez a alegria dos turistas. As belezas naturais das praias do Nordeste, a floresta amazônica e os seus rios, e o modernismo de Brasília agradaram os estrangeiros. Tanto que, segundo o Ministério do Turismo, 95% dos visitantes internacionais têm intenção de voltar ao país. Para o governo federal, os dados mostram que o impacto da Copa do Mundo foi positivo. Nos meses de junho e julho deste ano, os turistas estrangeiros injetaram US$ 1,5 bilhão na economia brasileira, quase 60% a mais do que no mesmo período do ano passado, segundo dados do Banco Central. Entre janeiro e agosto deste ano, os visitantes internacionais gastaram quase US$ 5 bilhões no país, um recorde para o período, o que representa um aumento de 8,75% na comparação com o mesmo período de 2013. A gente tem uma experiência extremamente positiva com relação ao Copa do Mundo, 97% avaliam positivamente a hospitalidade do brasileiro, 93% avaliam positivamente a gastronomia brasileira. Então a gente tem esse conjunto de elementos bem avaliados, a gente consegue perceber o quão boa essa experiência turística e a gente tem esse esforço. Primeiro, de sustentar essa imagem do Brasil no exterior. No próximo momento, apresentando, reposicionando o destino do Brasil no cenário internacional, tendo como morte a hospitalidade do brasileiro.